Vou mostrar todas as formas que eu conheço pra conseguir fruta. Comente um caso você já conheça todas as formas e comente dois caso você não conheça. Vou apresentar cinco formas pra você conseguir fruta física aqui no BloxFruits. A primeira forma, eu acho que todo mundo sabe, que é só você falar com o vendedor de fruta pra acabar comprando sua fruta. Aqui eu não vou conseguir porque eu já acabei já girando. Porém, no terceiro mundo, você consegue falar com esse grande rapaz que fica aqui na mansão na Ilha da Tartaruga e você consegue girar sua fruta. Aqui no segundo mundo, fica aqui no café, fica atrás do café na verdade. Você vem aqui, fala com esse grandioso rapaz e você vai conseguir, pra quem quiser ter mais uma grandiosa informação aqui ó, vou tentar mostrar pelo ar aqui ó. Fica exatamente naquele local aqui ó, atrás dessa ilha aqui onde fica do Flamingo, fica ali atrás. Já no primeiro mundo, você encontra aqui na Ilha da Selva. Você encontrou esse grandioso rapaz, só vem aqui e tenta falar com ele e você também vai conseguir sua fruta. Pra quem não sabe, vai ser a segunda ilha quando você for começar a upar. Pode upar tranquilamente porque você é aqui no primeiro mundo a partir do level 50 que você consegue girar uma fruta. Então pode ficar bem tranquilo que você não vai conseguir fruta nem tão rápido. A segunda forma é você navegando no segundo e no terceiro mundo. No primeiro mundo, isso não funciona. Na verdade, nem existe esse tipo de evento. Porém, no segundo e no terceiro, você é só ficar aqui ó, em alto mar, que você vai uma hora aparecer uma rádio de barco. Como funciona essa rádio de barco, Lucas? Vai aparecer três barcos, você vai enfrentar ele, eles vão dropar fragmento de certeza. Porém, não é certeza que eles vão dropar fruta. Mesmo assim, tem a possibilidade. Então, para deixar bem claro, não, não é nada fácil de conseguir fruta dessa maneira. Porém, caso você queira farmar dinheiro e também conseguir uma fruta, você consegue ficar caçando se a bicha e também caçar barco raid. Então, eles aparecem e você tem que derrotar. Lembrando, se você for fazer isso, eu recomendo você fazer isso utilizando uma fruta muito boa. Senão, vai demorar um pouquinho para você conseguir derrotar. Outra coisa para deixar bem clara, a partir do momento que eles finalizam o seu barco, eles recuam, eles não atacam mais. Então, lembre de derrotar ele o suficiente, rápido o suficiente para conseguir fazer isso. Eu aqui, eu vou conseguir derrotar, porém vai dar um pequeno trabalho. Agora, nesse exato momento, ele já está sem vida, a gente só vai chegar aqui, só para finalizar o suficiente. Pronto, finalizamos. E eu tive a grande sorte de dropar uma fruta. Porém, nem sempre essa fruta vai ser dropada. Normalmente, a maioria das vezes, você não consegue. Mesmo assim, já é outra forma para você conseguir uma fruta física. Depois de uma hora com o servidor ligado, uma fruta vai ser spawnada pelo mapa. E quem tem a Game Pass de rastreador de fruta, facilita muito, muito mesmo, porque vai aparecer a localização exata. Exata entre aspas. Vai aparecer um medidor aqui de metros, que quanto mais próximo você fica, menos metros acaba acumulando. Acho que dá para explicar desse jeito. Mesmo que você não tenha essa Game Pass, você ainda consegue rastrear frutas. Porque as frutas aparecem em locais específicos. E só você dá uma pesquisada aí no YouTube, que tem um monte de gente ensinando onde pegar essas frutas no primeiro, no segundo e no terceiro mundo. Lembrando, se você fizer isso daqui no servidor privado, é muito melhor. Porque em um servidor público, você não sabe há quanto tempo ele já está aberto. Vai acontecer exatamente isso. E eu tive sorte, porque apareceu aqui na Ilha da Tartaruga. E aí você já pode também aprender um local onde spawnar. Agora só tem que encontrar. Vocês podem perceber que quanto mais eu me aproximo, menor fica a quantidade aqui, a distância. E a fruta foi uma fruta da borracha. Nem sempre vai ser a melhor fruta de todas. Porém, é mais uma chance de você conseguir a fruta física. Então já é uma baita de uma ajuda. Se você conseguir comprar Game Pass, já é uma boa escolha também. Só que a Game Pass acaba sendo muito cara. A penúltima e última forma, porque as joias são quase do mesmo jeito, a única coisa que muda são os mundos. Lembrando, você só vai conseguir fazer isso daqui no terceiro e no segundo mundo. Aqui no terceiro tem a raid dos piratas. Você vai derrotar esses piratas aqui, que aparece depois de uma hora e meia. Ele fica bem no centro do terceiro mundo. E você só derrota eles que você vai conseguir uma fruta. Lá no segundo mundo tem a mesma coisa. Só que não é pirata, é uma fábrica. Você derrota a fábrica e você também vai conseguir. Depois que você finaliza todo mundo, você vai finalmente conseguir sua fruta. E agora eu consegui a fruta da escuridão. Pra mim não vai servir de grande coisa, eu já consigo guardar. Agora bora lá pro segundo mundo pra fazer a fábrica. No segundo mundo funciona do mesmo jeito. Tem essa factor aqui, você consegue finalizar ela. E assim que você finaliza, você consegue uma fruta. Aqui também é depois de uma hora e meia. E é certeza que vai dropar uma fruta. Se você tiver um servidor público, você só tem que ser o carinha que mais dá dano no núcleo, no servidor ali. E você vai conseguir a fruta. Se você não for o carinha que for dar mais dano, aí complica um pouco. Lembrando que um evento desse daqui não acontece no primeiro mundo como acontece aqui no segundo e no terceiro. Agora que você já sabe como pegar algumas frutas físicas, eu vou ensinar maneiras pra você pegar fruta normal, sem ser física. Você pode ser por trade e algumas outras opções. A primeira opção agora você consegue fazer no primeiro, no segundo e no terceiro mundo. Você vai precisar de tempo, paciência e dinheiro também. Por que, Nicolas? Porque tem essa lojinha aqui, ó, que fica aqui no café. Aí eu vou mostrar onde fica no primeiro e no terceiro mundo também. Aqui no café você entra e vai ter esse consagrado aqui. Fica logo atrás também do carinha que você consegue gerar fruta. Se você falar com ele, vai ter algumas frutas aqui. Aqui, ó, vai ter aquilo, tem a giro. Mas vocês podem ver que o que está em vermelho aqui, a gente não tem. Não está na loja, tem a fumaça também. Agora você só vai ter que ter paciência suficiente pra esperar que a sua fruta entre aqui. Você pega ela e também você tem dinheiro suficiente pra comprá-la. Aqui no primeiro mundo, você consegue fazer isso daqui com uma certa facilidade a mais. Por que, Nicolas? Porque assim que você começa nessa ilha aqui, ó, você vai começar nessa ilha. Essa aqui é a ilha inicial. Se aparecer aqui, ó, calma, uma aí, ó. Ilha inicial. Eu vou, vem aparecer bem aqui, ó. Essa aqui é a primeira ilha. E algo muito interessante é que se você vir falar com esse consagrado aqui, ó. É o consagrado do meio. Esse daqui vai vender uma espada. Esse daqui vai ser os palpontes. Eita, peraí, DTP. Esse daqui vai ser os palpontes. E esse daqui vai ser o carinha que vai vender, vai comprar uma fruta. Vai te vender uma fruta, no caso. É bem interessante se você conseguir dinheiro suficiente pra comprar uma light. Ou até mesmo pra comprar somente uma fumaça. A fumaça é a primeira loginha que tem. E já vai ser de grande ajuda. Aqui no terceiro mundo, é a mesma coisa. Você acabou de entrar, você acabou de chegar no terceiro mundo, Nicolas. Eu queria ver a loja. Você pode ver com esse consagrado aqui, ó. Se você vir falar com ele aqui, você consegue ver tudo que tá na loja do mesmo jeito que no primeiro e no segundo mundo. A partir do segundo mundo, você consegue fazer trade. O que é trade, Nicolas? É uma troca de frutas. Mais específico é isso. Você consegue fazer com gamepass, consegue fazer com outras coisas. Porém, a maioria só usa com troca de fruta. Você vem aqui e fala, hum, deixa eu ver aqui qual fruta seria interessante. Ah, eu acho que vai ser interessante eu colocar uma espalha aqui. A pessoa já tem uma espalha, então não dá. Seria interessante eu colocar uma massa. A pessoa não tem a massa, eu consigo deixar. A pessoa vai lá e coloca, deixa eu ver uma outra fruta aqui que eu tenho na minha outra conta. Ah, vai ser legal colocar uma spirit. A gente vai lá e faz essa trade. Eu não vou fazer aqui porque, sinceramente, a minha massa é muito valorizada, né? E eu só tenho uma pelo jeito. Então, é somente isso. Você sempre vai ter que oferecer algo em troca. A não ser que a pessoa esteja oferecendo uma gamepass. Porque a gamepass já é um pouquinho diferente. Por que, Nicolas? Porque a pessoa pode simplesmente chegar aqui. No caso, vai ficar vocês dois aqui na cadeira. A pessoa coloca a gamepass. Você não precisa colocar nada. Você só vai receber a gamepass e pronto. Ou a pessoa também pode te enviar a gamepass. Também tem essa chance. A pessoa vem aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, eu quero ver isso daqui. Eu quero comprar como presente. Eu quero comprar pra essa minha pessoa aqui. Aí a gente vem, presentear. Aí vai aparecer um negócio aqui e a pessoa compra. Tem essa possibilidade também. Porém, não é o meu caso. Ah, já falando dessa forma. Uma das formas também de você conseguir fruta é seu amigo te dando. É um pouquinho complicado? É um pouquinho complicado. Porém, tem essa possibilidade também. Outra coisa que você também pode fazer é comprando fruta. Nicolas, você já falou que no NPC ali você consegue comprar uma fruta nesse daqui. Então, o que acaba mudando? O que acaba diferenciando? Você consegue comprar as frutas permanentemente. Então, se você comprar ela com Robux, a qualquer momento você pode vir aqui e pegar ela. Eu não vou fazer esse exemplo porque eu não tenho a portal aqui com Robux. Porém, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Se você vir aqui em loja, você consegue comprar todas as frutas permanentes. Dá pra aparecer aqui, ó. Permanente e frutos. Aqui, eu tenho aquilo. Eu tenho a giro. Eu tenho a costa. E vocês podem ver que aqui, eu tô... Tá aparecendo pra eu equipar. Agora, se eu for em outra fruta, vai aparecer pra eu ver. Por quê, Nicolas? Porque eu simplesmente não consigo utilizar ela. Eu também tenho a gelo aqui. E essa gelo, algo interessante, é que eu consegui ela com trade. Então, se você acabar conseguindo muita fruta boa, você pode acabar oferecendo isso em troca de uma fruta permanente. Mais uma forma, e essa daqui vai ser um extra, seria a ilha secreta. A ilha da miragem, eu acho que pode se falar assim. Se você ficar andando aqui no terceiro mundo, isso aqui não funciona lá no segundo mundo. Só que no terceiro, é um evento daqui. Você tem a chance, a possibilidade de aparecer uma fruta. Uma fruta não, uma ilha. Com essa ilha, você vai conseguir fragmento. Você também consegue baú de diamante. E você vai aparecer um vendedor lá de fruta. Só que o vendedor de fruta lá, é bem melhor do que o vendedor de fruta padrão. O que a gente tem aqui, normalmente, no jogo. Só que é tão complicado, tão complicado. Que eu tô colocando como bônus. Porque a chance de você conseguir isso daqui, é mínima. Só compensa, caso você vai caçar seabiste. E você também vai caçar o barco pirata. Então, você vai caçar seabiste, você vai conseguir dinheiro. Você vai caçar barco pirata, você consegue fragmento. E talvez fruta. E tem a possibilidade de aparecer ilha da miragem. Mesmo assim, é muito complicado. Então, eu não recomendo que você procure a ilha da miragem, com o intuito de conseguir uma fruta melhor. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Sem mais delongas, sem mais enrolação. Até o próximo vídeo. Fui!